Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Pessoal, interrompemos aí a nossa programação normal das playlists de sábado que seriam aí as grandes viradas do Xadrez pra mostrar uma partida aqui incrível da nossa playlist do torneio de candidatos, tá bom? Do aquecimento aí pro torneio de candidatos, porque a gente tem uma novidade, o Maxime Vachelagrave, o jogador francês vai participar do torneio de candidatos, eu fiz um vídeo sobre isso, explicando as razões aí da saída do Temur Rajabov e a entrada aí do MVL, o jogador francês fortíssimo, tava louco pra entrar nesse torneio de candidatos e acabou conseguindo aí. Então vamos dar uma olhada nessa partida então do MVL, quem está de brancas é o Robert Fontaine e de negras, Maxime Vachelagrave, o grande mestre francês que estará no torneio de candidatos vamos dar uma olhada nessa partida. O Fontaine abre aqui com o cavalo em F3, abertura hatch ou zuckertort e aqui F5, indo pra variante holandesa, D4, cavalo em F6, G3, G6, bispo em G2, bispo G7, Roque e aqui Roque ambos os jogadores vão pra essa formação de fianchetto, já deram Roque, o MVL uma formação um pouco mais já agressiva com o lance F5, C4 sigam na partida D6, cavalo C3 e aqui enfim as pretas tem várias possibilidades de continuarem jogando em muitas linhas jogam com C6, cavalo em A6, cavalo C7 mas aqui o MVL preferiu desenvolver normalmente aqui o cavalo para C6. B3 foi jogado e agora E5 indo em direção ao centro, é muito importante fazer esse lance, jogadores aí de defesa holandesa você tem que fazer esse lance E5 pra realmente partir pro centro e soltar o jogo D por E5, D por E5 e agora a troca das damas é possível, no entanto o Fontaine prefere desenvolver aqui o bispo atacando a torre e nesse momento o MVL vai pra uma ideia fantástica, fantástica aqui no lance número 10 já e vai pra um sacrifício de troca aqui com o lance E4 deixando então a torre, olha que criatividade aqui do francês, a partida seguiu com o bispo por F8, o Fontaine aceita o sacrifício da troca, dama por F8 e agora cavalo D4 propondo as trocas cavalo por D4, dama por D4 e agora bispo E6, esse lance já traz uma ameaça séria que é o lance, cavalo aqui em D5 abrindo um ataque descoberto sobre a dama, sobre o cavalo a torre também estaria na linha de ataque, então o cavalo D5 é uma ameaça muito séria portanto dama D2 foi jogada e agora H5, o MVL parte pro ataque na ala do rei torre aqui de A em D1 e agora H4, já tentando causar um estrago aí nos peões da ala do rei dama em G5, colocando pressão no peão de G6 e aqui mais um lance interessante do MVL rei F7, não apenas defendendo o peão de G6, mas liberando a fileira do fundo aqui para movimentação ou da dama ou da torre a partida seguiu com dama em F4 e agora dama C5, protegendo o peão de C7 e também dando licença para a torre poder passar cavalo em B5 foi jogado, colocando forte pressão no peão de C7 agora H por G3, H por G3 e torre C8, protegendo portanto o peão de C7 cavalo D4, aqui o Fontaine está com qualidade a mais ele está louco para trocar um monte de peça aí para um final, um final com vantagem material provavelmente um final vencedor, o MVL sabe disso então ele não pode aceitar simplificações, ele tem que evitar aqui as trocas portanto o MVL faz o lance bispo em D7, mantendo aí o bispo no jogo e agora o Fontaine vai para uma ideia bastante arriscada, bastante criativa aqui vai para o lance G4, a partida continuou com cavalo por G4 e agora cavalo por F5 abrindo um ataque descoberto aqui sobre o bispo e depois de bispo por F5, então o Fontaine sacrificou aí uma peça e agora faz o lance torre aqui em D5 então a ideia dele é bem legal, é colocar pressão realmente na posição está ameaçando inclusive algumas ideias de sacrifício atacando aqui a torre, o cavalo e dando cheque a posição não é simples de se defender muito provavelmente aqui o Fontaine estava imaginando que o MVL jogaria um lance como dama em F8 para proteger a torre depois de, por exemplo, não foi lance jogado dama em F8, o Fontaine poderia tentar a torre por F5 G por F5 e dama por F5 e depois de cavalo F6, o MVL teria se defendido bem veja a importância do lance dama em F8 protegendo a torre para não cair e aqui poderia continuar com o bispo por E4 o cavalo está cravado e a gente teria essa partida interessante não dá para dizer muito bem quem está melhor em uma continuação como essa claro, o MVL tem uma peça a mais aqui mas as brancas tem dois peões pela peça dois peões passados e conectados o Rei das Negras está exposto não é muito fácil de jogar essa posição mas não foi nada disso que aconteceu nessa posição o MVL não faz o lance dama em F8 ele faz um lance chocante, pessoal chocante se você quiser dar pause e tentar encontrar alguma ideia aqui nessa posição, vale a pena o MVL começou criativo com o sacrifício da troca e ele continua criativo aqui sacrificando agora a dama pessoal, olha que incrível isso dama por D5, fantástico C por D5 e agora o MVL continua primeiro bispo aqui em E5 esse lance é importante porque ele vem com tempo sobre a dama protege o peão de C7 e prepara já um ataque com a torre muito forte na casa de H8 a partida seguiu com dama C1 e agora sim bispo em H2 check, Rei H1 e Torre H8 o Rei não tem para onde ir, ele está jogado ali no cantinho e o MVL tem vários ataques descobertos aí como ameaça então a dama, ela tem que sair aqui de uma casa escura senão o bispo vai sair dando um check descoberto e vai capturar a dama então o Fontaine vai para uma ideia legal ele coloca a dama numa casa clara praticamente todas as peças das brancas exceto o peão de F2 estão em casas claras então estão blindadas aí, imunes ao check descoberto do bispo e esse lance ele tem a ideia de partir para um contra-ataque a partida seguiu com bispo D6 check então abrindo aqui um ataque descoberto e bloqueando o peão Rei G1 e agora a gente tem algumas repetições bispo H2 check e Rei H1 e nessa posição o MVL se quiser o empate ele já tem basta ele ficar repetindo esses checks é uma sequência forçada se as brancas não quiserem perder se as brancas quiserem jogar depois de bispo D6 um bispo H3 mas vão acabar perdendo então no mínimo um empate o MVL já tem mas ele vai para mais uma ideia fantástica aqui o lance B5 atacando a dama então não adianta mais dar o check descoberto a dama está sob ameaça e aqui o Fontaine vai para um lance dama por B5 aceita o peão comete um erro, comete um erro grave porque agora a dama está fora de jogo está completamente fora de jogo não há ameaças e o MVL aproveita para continuar de forma bastante enérgica com o lance E3 a partida seguiu com o bispo em F3 tentando trocar um pouco de peça dar a casa de G2 aqui para o Rei agora cavalo por F2 check torre por F2 o Fontaine prefere devolver aí um pouco de material afinal de contas outro tipo de continuação levaria para uma posição muito ruim por exemplo o Rei G2 viria bispo em H3 aí depois de Rei por H2 bispo D7 e as pretas teriam uma grande vantagem aí nesse final portanto depois de cavalo F2 check o Fontaine prefere entregar aqui material com torre por F2 E por F2 e Rei G2 parece que o Fontaine defendeu tudo só que vamos lá vamos ver como é que continua aqui bispo G1 protegendo o peão agora dama aqui em C6 colocando pressão no ponto de C7 e torre aqui em H2 olha só a perseguição aqui ao Rei a posição é muito complicada o lance jogado aqui foi Rei G3 notem que Rei F1 não daria para jogar também nessa posição por conta de bispo aqui em H3 e depois de bispo G2 bispo por G2 check mate então a posição é bem delicada depois de torre H2 o lance que foi jogado foi Rei G3 e agora mais um lance surpreendente aqui do MVL o incrível lance aqui a sub promoção do peão para cavalo peão promovendo para cavalo o check essa partida é sensacional o Rei agora vai para F4 torre H4 o check Rei G5 e agora mais um lance incrível aqui do MVL se você quiser dar pausa e tentar encontrar aí tem sequência de check mate forçado em 4 lances vale a pena a título de exercício e eu espero que você tenha encontrado a sequência aqui do MVL bispo em E3 check sacrificando agora a torre Rei por H4 G5 check Rei H5 tudo forçado cavalo G3 check e nessa posição o Fontaine abandonou a partida porque vai ser check mate no próximo lance ele poderia ter deixado o MVL finalizar praticamente uma partida imortal Rei H6 viria G4 com check mate veja o Rei tirando uma casa importante o Bispo tirando casas importantes o peão e o cavalo todas as peças aí se cooperando seria um belíssimo de um check mate mas nessa posição depois de cavalo G3 aqui o Fontaine abandonou a partida pessoal essa partida teve direito a tudo né sacrifício de troca no começo da partida sacrifício de dama sub promoção para cavalo sacrifício de torre para dar check mate sensacional esse é o MVL um jogador realmente muito muito forte ele fez os torneios aí no ano de 2019 ele foi muito bem nos torneios infelizmente não conseguiu a classificação para o torneio de candidatos via participação dos torneios via desempenho mas conseguiu agora com a saída do Rajabov agora o MVL está no torneio de candidatos e muda tudo muda tudo no torneio muda toda a dinâmica pega todo mundo de surpresa 10 dias antes de começar praticamente 10 dias antes de começar o torneio de candidatos vai pegar muita gente de surpresa vai pegou já Ding Liren deve estar preocupado Caruana deve estar preocupado todos os jogadores agora vão ter que mudar aí as suas estratégias para poder encarar aí o francês vamos ver o que vai acontecer lembrando que o canal Xadrez Brasil vai mostrar as principais partidas do torneio de candidatos tá bom pessoal é isso muito obrigado pela audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu Tchau 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 Tchau